Militares do 3º Batalhão com a viatura da Rádio Patrulha estavam em rondas pelo bairro Manuel Teles no início da tarde desta quinta-feira, quando de repente avistaram um sujeito em atitude suspeita na frente de uma residência. Ele foi abordado. Os militares solicitaram que ele apresentasse a sua documentação e logo os policiais verificaram que tratava-se de Wilson Paulo dos Santos Santana de 25 anos de idade e logo foi identificado que ele estava com o mandado em aberto, ou seja, foragido da justiça. Mas o motivo disso, qual seria? É que o Wilson Santana é ex-reeducando. Ele só tem 25 anos de idade, mas já tem uma vasta folha corrida, ou seja, muitos crimes cometidos aqui na capital do Agreste. Mas o motivo disso, logicamente, é que ele rompeu a tornozeleira eletrônica e, lógico, estava em situação devendo à justiça, foragido da polícia, veio parar aqui na central de polícia, lógico, já foi levado lá para a carceragem e vai ter muito o que explicar, é para a justiça, porque ele já é foragido. Aí vai entender um cidadão desse. O camarada comete o crime, é posto em liberdade, vigiada pela tornozeleira eletrônica, ele vai ter um período, logicamente, para se livrar da tal tornozeleira, mas ele não aguenta. Ele é possessivo. Aí arrebenta a tornozeleira, que é para passear, que é para meter bronca, que é para assaltar, para roubar e traficar. Moral da história, preso mais uma vez e quanto tempo ele vai passar agora no presídio do Agreste? Só a justiça que irá responder, porque a polícia cumpriu com o seu papel, prendeu e trouxe aqui para a central de polícia da cidade de Arapiraca. Imagens de José da Silva, aqui da Central de Polícia, reportagem Walter Gomes.